De todas as teorias da conspiração mais bizarras que estão presentes na internet, a ideia de que a Terra é plana talvez seja uma das mais curiosas, não é? Afinal, a humanidade descobriu o real formato do planeta há centenas de anos. Porém, existe uma sociedade fundada em 1950 que é dedicada a apoiar a ideia de que a Terra realmente não é redonda. A gravidade, a força mais importante que a gente tem no universo, que controla tudo o que tem no universo. Devido à sua natureza da gravidade, quando a matéria é atraída, ela tende a formar as estruturas esféricas. As pessoas que fazem parte dessa sociedade afirmam que a Terra é um disco plano e que as evidências de que ela é redonda são simplesmente uma farsa elaborada envolvendo vários governos. As opiniões divergem sobre exatamente como a Terra plana funciona, com os que creem nisso inventando versões elaboradas da física e interpretações criativas do sistema solar para fazer suas teorias funcionarem. Mas as pessoas estão colocando em dúvida os fatos, não apenas as teorias. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas acreditam que a Terra é plana, mas são muitas, viu? A sociedade da Terra plana, a maior organização do ramo, já chegou a ter 3.500 membros. Porém, muitos terraplanistas se negam a entrar na sociedade, afirmando que a sociedade da Terra plana é apenas uma fachada patrocinada pelo governo para fazer parecer que os terraplanistas são loucos. Mas, no geral, em que os terraplanistas acreditam? Quais os argumentos que, ao menos para eles, são irrefutáveis? A principal teoria dos terraplanistas sustenta que a Terra é um disco com um círculo polar ártico no centro. E a Antártica, uma parede de gelo de 45 metros de altura, fica ao redor da borda. Segundo os teóricos da conspiração, funcionários da NASA escondem essa parede de gelo do resto do mundo para evitar que as pessoas escalem e caiam. A gente pode fazer a pergunta, a ciência permite a pergunta, por que a Terra é esférica? Mas a gente não pode questionar que a Terra é esférica porque, de fato, ela é. Há muitas evidências, há muitas direções a respeito disso. Além disso, a gravidade da Terra é uma ilusão. Os objetos não aceleram para baixo. Na verdade, o disco da Terra acelera para cima, a 9,8 metros por segundo ao quadrado, impulsionado por uma força misteriosa chamada energia escura. Atualmente, há desacordo entre os terraplanistas sobre se a teoria da relatividade de Einstein permite ou não que a Terra acelere para cima, sem que o planeta eventualmente ultrapasse a velocidade da luz. Quanto ao que está sob o disco da Terra, isso ainda é desconhecido. Mas a maioria dos terraplanistas acredita que é composto de rochas. Vale destacar que tudo o que eu acabei de falar é completamente controverso, mesmo dentro da comunidade da Terra plana, pois muitos terraplanistas discordam sobre as teorias de como o nosso planeta realmente é. Mas eu vou tentar explicar para você essa teoria de forma mais sucinta. Os terraplanistas dizem que nossos sentidos indicam que a Terra é plana. Seguindo esse raciocínio, o mundo nos parece plano. Logo, deve ser plano. Além disso, a Terra para os terraplanistas é como o logotipo da ONU, um disco redondo e achatado. O Polo Norte está no centro e a borda toda é formada por gelo. Quanto ao Sol e a Lua, são pequenas esferas situadas aos poucos milhares de quilômetros da Terra. Eles se movem em círculos ao redor do Polo Norte. Quando o Sol está sobre determinada parte do disco, que da Terra é dia, e quando não está, é noite. O Sol pode fazer o círculo mais perto do Polo Norte, ou mais perto da borda de gelo, o que explicaria as diferentes estações do ano. Eles também defendem que não vemos a curvatura do horizonte, mesmo que estejamos em um avião. E que os corpos de água, como rios ou lagos, segundo os terraplanistas, estão nivelados, visto que deveriam ter uma curvatura se a Terra fosse uma esfera. Em relação às fotos tiradas do espaço, que mostram o nosso planeta redondo, os terraplanistas afirmam que são imagens manipuladas e que as fotos apresentadas pela NASA apresentam inconsistências. Se um terraplanista conversar com uma pessoa pouco informada, certamente todos esses argumentos serão aceitos. Porém, a ciência refuta facilmente qualquer suposta evidência que tenta provar que a Terra é plana. Como? Apresentando argumentos a partir de evidências científicas. A gente pode fazer a pergunta, a ciência permite a pergunta, por que a Terra é esférica? Mas a gente não pode questionar que a Terra é esférica, porque de fato ela é. Há muitas evidências, há muitas direções a respeito disso. Eu vou te apresentar alguns argumentos simples e facilmente verificáveis, que explicam por que é impossível a Terra ser plana. Para começar, todo mundo sabe que quanto mais alto, mais longe enxergamos. Se a Terra fosse plana, não seria assim, pois poderíamos ver qualquer lugar do planeta, de qualquer lugar sem relevo, até mesmo do mar. Ou seja, com um poderoso telescópio, seria possível ver de Nova York ao Japão, e todo mundo sabe que isso é impossível por causa da curvatura do nosso planeta. Na verdade, nós sabemos disso há muito tempo, desde que os antigos construíam os faróis nos topos das torres para serem visíveis a uma longa distância. Outro argumento que pode ser usado é o nascer e o pôr do Sol, que é diferente em cada parte do mundo. Se a Terra fosse plana, isso seria impossível. Além disso, a hora a que o Sol se põe em cada local também depende da altura a partir da qual se olha o horizonte. E por isso, existem tabelas que apontam os horários do pôr do Sol para quase todos os lugares do mundo. Um terceiro e forte argumento é o movimento do céu noturno. No hemisfério norte, por exemplo, todo o céu noturno gira no sentido anti-horário, em torno da estrela do norte, enquanto no hemisfério sul gira em torno do cruzeiro do sul, só que na direção oposta. Para que isso acontecesse, em uma Terra plana, precisaríamos de duas esferas celestes, uma para cada hemisfério, girando em direções opostas. Quer um argumento ainda mais simples e esclarecedor? É fato que a duração das viagens longas é diferente se você viajar para o leste ou para o oeste. Por exemplo, o voo de Madrid a Nova York é mais demorado do que o de Nova York a Madrid, porque este último é auxiliado pela corrente de jato que vai para o leste e tem origem na rotação da Terra. Ou seja, se você quiser dar a volta ao mundo e for para o leste, será mais rápido e para o oeste, será um pouco mais lento. Isso seria impossível de explicar em uma Terra plana, na qual o Sol nasce ao mesmo tempo para todos e todos compartilham a mesma data do calendário. Embora existam todos esses argumentos, as pessoas que acreditam que a Terra é plana não estão chegando a essa conclusão a partir de explicações científicas. Elas simplesmente acreditam que o resto do mundo está sendo enganado e que os cientistas querem que você acredite que a Terra é redonda e não plana como realmente é. Enfim, eu fico por aqui. Tchau!